Quanta saudade aquela casa da infância nos traz. São cheiros que vêm à cabeça, recordações da disposição dos móveis, cenas que gostam de brincar com a memória. Convidamos esse morador de Foz de 73 anos para uma visita ao passado dele. A fachada continua igualzinha. A escada também é a mesma, construída pelo pai de Sérgio Lobato no começo da década de 50. Apenas a distribuição dos cômodos mudou. Hoje o imóvel serve de instalações para uma entidade assistencial. Lobato viveu 15 anos aqui, com os pais e com os irmãos. No canto da sala, encontrou a lareira, um dos espaços preferidos da família. É uma vida, uma história, né? História do vacinado. Foz do Gostu tinha o quê? Oito, sete, oito mil habitantes. A porta de madeira nos leva a uma sacada pequena, mas cheia de lembranças. Essa sacada aqui, nós fizemos um aniversário, acho que 50 e alguma coisa, eu não lembro exatamente o ano. Nós tínhamos aqui umas 15 ou 20 amigos, amigas, e essa sacada foi mal feita e ela cedeu. Por essa e outras histórias, o imóvel despertava curiosidade. E naqueles tempos era considerado de alto padrão. Nós não tínhamos nem energia elétrica, nem água. Tanto é que meu pai fez um posto dentro de casa aqui. Até era todo mundo, ah, o senhor Lobato tem um posto dentro de casa. Grande parte das casas tinham seus banheiros, que eram chamados de casinha, né? Era no fundo da casa. Essa casa tinha dois banheiros dentro, já moderno. Eu tenho muita saudade desse tempo. Dona Lazi também sente falta dos tempos da infância por culpa dessa casa. Ela não morou aqui, mas passava em frente todos os dias para ir à escola. Mais de 60 anos depois, é a dona do imóvel que fica no centro de Foz. Ele foi cuidando, conservando, foi modificando alguma coisa. Ele foi cuidando e ia estar até hoje. Venderia? Não. Essas casas têm um valor que não se avalia em moeda corrente. No fim da terceira pista da Avenida JK, encontramos uma das maiores relíquias. A casa escondida nos fundos do terreno passa despercebida se você não parar para olhar. Mas vale a pena gastar uns instantes. Foi nesse local que viveu a família de um dos primeiros fotógrafos de Foz do Iguaçu, o alemão Harry Schinke. É dele o clique histórico da Catedral da Cidade, na época São João Batista, em chamas. Harry Schinke também era conhecido pelo conhecimento que tinha sobre medicamentos e rotinas de farmácia. Atendia doentes aqui. Por isso, Moisés Bertone, o renomado cientista suíço que morava na margem paraguaia do Rio Paraná, veio buscar tratamento na casa do amigo Schinke. Mas a malária não deu trégua. E aí, a casa praticamente abandonada, ganha mais um valor histórico. Bertone morreu aqui em 1929. Foi esse grupo de estudantes de arquitetura que descobriu esse tesouro, construído em 1922 e encoberto pela ação do tempo. Com uma autorização especial da família, conseguimos entrar na casa, que ainda é propriedade particular do Schinke. O que se vê do lado de dentro é impressionante. Há quase 40 anos, ninguém vive aqui. E isso acabou servindo para manter muita coisa intacta. O pé direito é alto, já identifica que é uma casa antiga. A altura das portas também, você identifica que é antiga. E nós verificamos também a qualidade da madeira. Uma casa de quase 100 anos, você olha, você não tem a impressão. Olha como é vizinho. Nos quartos ainda há móveis antigos. A fechadura da porta, você vê que é original da época. Se você olhar ali também as dobradiças, você vê que são bem antigos. São grandes. A gente encontra também aqui uma banheira, né, que já foi usada na casa, mas está fora de lugar e abandonada pelo tempo. Aqui também tem a estrada. Ela é mais estreita que o padrão normal, que hoje em dia. Ela também, olha, pode ver que ela é bem fechada. O degrau é estreito. O degrau é estreito, né, pisada é bem estreita. A casa de madeira tem três andares. O que está no nível da rua, o sótão pequeno e um porão. Olha essa cadeira. E num quartinho do porão descobrimos a maior preciosidade histórica que poderíamos encontrar. Os frascos de medicamentos que Harry Schink manipulava. Ainda há prateleiras e armários usados na metade do século passado. Aqui tem um fogão, um outro balcão de apoio e o que provavelmente era uma pia. Achamos um remédio com a bula. Tem itens preciosíssimos, né? É, nem tanto relacionado à arquitetura, né, como a história da própria cidade, do desenvolvimento, né, dos materiais, essas coisas assim. Tanto arquitetônico, cultural e histórico. Uma das possibilidades de conservação é que o imóvel seja tombado pelo município. O grupo de estudantes estuda esse tema com o professor que os orienta. Pouquíssimas pessoas sabem dessa pérola que está perdida aqui, apodrecendo no meio do mato. E aí o objetivo é fazer um resgate para provocar uma discussão a respeito da preservação do patrimônio na nossa cidade. Pelo período que ela está em pé, ela está muito bem conservada. Uma casa de há quase 100 anos, tem muita história, tem muitos objetos aqui. Mas se ninguém fizer nada, não falta muito para a gente perder tudo isso, não. E perder num lugar como esse seria quase como que perder parte da história dos 100 anos de Foz do Iguaçu. Isabel, eu fiquei pensando aqui, essa casa toda recuperada, sendo mais local de visitação ao público de Foz do Iguaçu, né, crianças, de escolas e tudo mais, e também de quem visita, né. Tem jeito, será, de recuperar essa casa? É um sonho, Gruber, um sonho desses estudantes, desse professor que orienta esse trabalho, e de todos nós nascidos em Foz do Iguaçu, dos de fora que acabaram se tornando iguaçuenses, né. Em Foz do Iguaçu, há uma lei de tombamento, uma lei de tombamento de patrimônios como esse, do Harry Schink, e das outras casas que nós mostramos nas reportagens especiais aqui do Paraná TV. Essa lei é de 1990. Ouça o que o vereador Newton Bobato tem a dizer sobre essa lei, ele que é um dos mais envolvidos com esse assunto. A lei é de 1500, que ela determina a constituição do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e estabelece as regras para que o patrimônio histórico do município possa ser tombado. Mas nenhum governo a implementou de fato, porque ela, para a sua implementação, precisa do primeiro passo, que é a instalação do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico. No caso de um tombamento em Foz, pela lei que nós temos, Um tombamento em Foz significa que a família perde a propriedade daquele imóvel? Sob hipótese nenhuma. O tombamento pressupõe que a pessoa precisa manter a estrutura arquitetônica daquela casa, daquele imóvel. Mas a propriedade continua sendo da pessoa. Volto ao vivo agora com o professor Alexandre Baltazar, que orienta os alunos para que eles resgatem essas raridades em Foz do Iguaçu. Falamos aí da questão do tombamento, que com certeza é o que mais preocupa os donos desses imóveis. Perdeu o bem, ainda mais aqui em Foz, que normalmente esses bens ficam no centro, os terrenos valem muito. Como é que vocês avaliam o quanto aquele imóvel tem valor? O valor, a gente pode dizer que ele é dividido em duas áreas, digamos assim. Tem o valor sentimental, o caso do Harry Schink, por exemplo, um dos primeiros fotógrafos de Foz do Iguaçu. Isso é um valor inestimável. Todo iguaçuense conhece as fotos de Harry Schink. Bertone morreu na casa de Harry Schink, foi tratado por Harry Schink. Então isso é um valor sentimental absurdo. Uma casa como essa, por exemplo, que a gente está vendo aqui, ela é uma arquitetura partindo de um neoclássico para uma arquitetura modernista. Ela está presente, por exemplo, nas edificações do Parque Nacional, no Colégio Agrícola. Há várias pérolas parecidas com essa. Essa arquitetura foi construída por iguaçuenses e merece ser retratada, registrada e tombada. O grande risco, as pessoas acham que existe esse risco, é que uma vez tombada, ela perde o imóvel. Não é bem assim. O patrimônio histórico, ele pode ser inclusive um atrativo que gere lucro para o proprietário. A questão é, Foz precisa acordar para discutir o assunto. Como que nós podemos desenvolver projetos de lei para aprovar o tombamento, que seja bom para ambas as partes? Tanto para Foz e Iguaçu, para resgatar a sua memória, reforçar a autoestima da cidade e também para o empreendedor privado. Mas pode, professor, por exemplo, uma casa como essa do Harry Schink, virar um museu e continuar sendo da família Schink? Pode, pode ser sim. Se vai ser desapropriado ou não, isso é uma questão que tem que ser discutida também. Normalmente, se a prefeitura tiver interesse no imóvel, museu, aí pode ser desapropriada. Mas não é sempre o caso.